Aqui está essa parabólica, eu vou mostrar para vocês como você colocar, sintonizar o satélite, sintonizar o sinal dessa parabólica. O vento virou ela, então aqui no sítio vou ter que colocar ela na posição correta. Você veja bem, você não tem aparelho para testar, então você olha para o seu lado direito, onde nasce o sol, você coloca o seu lado direito na posição que nasce o sol, então na sua frente será o norte, aí você coloca ela direcionada para o lado norte, aí você vai, pega, vai girando ela um pouco para a esquerda, um pouco para a direita e olhando na televisão, que inclusive está aí atrás da parabólica instalada, você vai olhando o sinal, até pegar qualquer um sinal, você pegou um pequeno sinal, você deixa ela, trava ela nessa posição, que você já encontrou um sinal na lateral dela. Agora você vai fazer um teste, ver se consegue pegar o sinal, levantando a parte dianteira dela para cima, para baixo, bem devagar, porque você já sintonizou a posição direcionada para o lado norte. Agora você vai devagar e olhando no aparelho de televisão. Aí ela parece que está muito levantada, é por causa da posição da câmera e a topografia do terreno, mas ela está na posição correta aí. Eu vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês que a televisão está instalada logo atrás. Primeira coisa que você tem que fazer é instalar os aparelhos na antena e deixar a televisão num ponto que você mexe na antena e ao mesmo tempo está vendo a tela da TV. Normalmente a TV fica ligada no canal 3, você coloca no canal 3 e faz a ligação no receptor. Aí você coloca num canal que você preferir e vai procurando. Agora vamos levantando ela devagar. Lá na televisão está dando o sinal. Aí ela vai devagar, a gente vai levantando e procurando localizar o sinal do satélite. A parte que vai para a direita ou para a esquerda já foi vista. Agora é a posição de elevação, ou para cima ou para baixo. E aí vai ajeitando o parafuso que segura a parábola para a hora que você pegar um sinal, você travar ele. Ela está levantando um pouquinho, olhando na TV e vai ajeitando o parafuso. Esta é a posição que ela vai ficar. Então, você não tem aparelho para testar a posição. Você vê no local aonde é a nascente do Sol, aonde nasce o Sol. Deixa o seu braço direito na direção de onde nasce o Sol. e na sua frente ao Norte, ela fica sempre direcionada para o lado Norte. Está aí, ela já captou o sinal. Parece que está muito em pé, mas não é não. É por causa da topografia do terreno e a posição da câmera. Vou posicionar melhor a câmera aqui para vocês verem que já captou o sinal. Aí. Está vendo aí? Está aí. Já captou o sinal. Então, é isso aí. É um modo fácil, fácil e simples de você localizar o sinal do satélite. Está aí já no local. Agora é só fixar bem fixado e pegar os cabos e instalar para dentro da casa. É isso aí. É isso aí.